Pra você que acha que já viu de tudo, que tal uma vaca consertando o telhado? Como esse animal foi parar no telhado de uma casa, é a dúvida que não quer calar. Depois dessa, é possível que haja algumas goteiras pra tapar. Se inscreva no canal. Outro vídeo, o impossível acontece novamente. E você, já viu algo parecido com isso? Deixe nos comentários. Tchau, tchau.